É assim em caixotes de madeira que as abelhas constroem os favos. O mel que consumimos é produzido a partir do néctar que elas armazenam. Nessas caixas, o apicultor pode acompanhar o trabalho das abelhas e protegê-las contra doenças ou inimigos externos. As abelhas que produzem mel são organizadas em três classes. As operárias, que providenciam a alimentação, a rainha, que põe os ovos, e o zangão, que a casala com a rainha. O apicultor, ou meliponicultor, cria abelhas por hobby ou para comercializar os produtos que são extraídos da colmeia, como o mel, a cera, o própolis e a geleia real. O Dia do Apicultor é celebrado em 22 de maio por ser o dia de Santa Rita de Cássia, a padroeira dos apicultores. Esse hobby de cuidar das abelhas sem ferrão conquistou o Evandro. Nas caixas, ele tem abelhas jatai, mandaçai e boca de renda. Começou com um amigo falando, olha, abelha sem ferrão é bacana você ter, porque ela é bem inofensiva. Como eu tenho quatro crianças em casa, falei, será que vai dar? E ele falou, não, se você pegar ela, ela é bem dócil, teus filhos vão gostar, e começou assim. Falei, não, então vou comprar uma caixa. Comprei um enxame já pronto, uma abelha chamada jatai, o famoso alemãozinho. E aí começou a paixão, né, de você ver o bichinho trabalhar, colher o mel dele, é pouco, mas vamos dizer, cada ano dá uma faixa aí de um quilo, né. E um mel muito bom, um mel medicinal, um mel que a gente tomava na infância, tomava um melzinho na infância. Isso é maravilhoso. Ele explica que a mesma abelha pode produzir diferentes tipos de mel, dependendo de onde é inserida. A abelha, ela é inserida em algumas floradas, por exemplo, tem uva cipó, tem a bracatinga, tem a silvestre, tem a laranjeira, tem várias floradas, né. Então a mesma abelha, ela é inserida nesses habitats naturais dela aí, que ela traz mel de diversas propriedades, né. A produção aqui é apenas para o consumo, mas ele decidiu investir na venda do mel in natura e de outros produtos. A paixão pelas abelhas se tornou um negócio, e em meio à extinção de algumas espécies, ele lembra a importância desses insetos para a produção de muitos alimentos que consumimos. Ela faz um excelente trabalho em polinização, né. Hoje, se você pegar vários alimentos que a gente nem se dá conta no nosso dia a dia, depende muito da abelha, né. A abelha, ela é uma excelente polinizadora, né.